E aí, galera? Esse é o EconoLab, o laboratório de economia do EconoIC. Eu sou o Héctor Sanches. E eu sou o César Esperandi. Já deixa seu like, se inscreve no canal, que é pra nunca perder nada, né, pô? O vídeo anterior dessa série fala do Banco do Brasil. Clica aqui, ó, em cima. Aqui, onde é que é? Alguns lados, acho que é esse. Ah, legal. Ah, tá ótimo. Pra assistir esse vídeo. E nesse aqui nós vamos falar da CEF. CEF? Caixa Econômica Federal, simplesmente Caixa. Fica a seu critério escolher como é que você vai chamar ela. Pô, você que tá pensando em abrir uma conta ou trabalhar em um banco, mas ainda não sabe em qual, fica ligado nessa série que a gente vai falar de todos os bancos do Brasil. Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, por aí vai. Conhece alguém que trabalha ou tem conta na Caixa? Já manda esse vídeo pra ele. Vamos um pouquinho só de história, mano. No 1861, Dom Pedro II assinou o decreto que fundou a Caixa Econômica da Corte. Olha. O primeiro nome da Caixa que começou apenas em 1931, o empréstimo consignado demorou um tempinho, boa. Aquele que desconta direto do seu salário consignado. E diga-se de passagem uma das mais baratas formas de contratação de crédito que tem por aí. Anota essa dica. Em 1986, a Caixa incorporou o Banco Nacional de Habitação, ou BNH, e assumiu definitivamente a condição de maior agente nacional de financiamento da casa própria. No mesmo ano, com a extinção do BNH, tornou-se o principal agente da poupança e virou administradora do FGTS, o Fundo de Garantia, e de outros fundos do Sistema Financeiro de Habitación. Atualmente, a Caixa é o segundo maior banco em termos de ativo total. Legal. Com a soma de todos os bens e direitos a receber conhecidos, como ativo total aí de quase 1,3 trilhão, além de ser o único banco brasileiro 100% público, ou seja, tá tudo no nosso nome aí. Apesar de que se você for lá em Brasília tentar entrar, os caras já vão te dar uma gravata na hora. Vai ser louco de ver. Filma porque vai pro YouTube viral, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir comigo. Falando em lucro, o resultado de 2017 ainda não tinha saído na data de gravação desse vídeo porque demora um pouquinho pra apurarem esses números. Mas o presidente da Caixa esperava ter um lucro líquido de 12 bilhões de reais em 2017, sendo que nos nove primeiros meses do ano já teve um lucro de mais de 6 bilhões, quase o dobro do mesmo período um ano antes. A gente sabe que a Caixa, assim como o Banco do Brasil, é um dos bancos mais presentes do Brasil afora, é verdade. É bem fácil achar uma agência, um caixa eletrônico da Caixa, seja onde ele for. Eles têm até umas agências flutuantes lá em Maralos pra você ter uma ideia. Mas infelizmente eles não têm os dados com as informações mais detalhadas pra gente falar 7 bilhões de agência, uma agência por pessoa, né? Que nem a gente tá fazendo os vídeos pros outros bancos. O crédito da Caixa hoje tá 60% focado em financiamento imobiliário e habitação em geral. Em seguida, empresta 11% pra obras de infraestrutura e 9% vai pro crédito consignado, aquele que desconta de você assim que cai o seu salário. E de caça, esse é um dos créditos mais baratos que existem. O ideal é nunca se endividar, mas se precisar, lembra da dica do EconoIC e procura o gerente pra pegar o empréstimo consignado, que custa até 20 vezes menos que o cartão de crédito ou o cheque especial. A Caixa tá tentando melhorar a sua experiência digital aí, mas o aplicativo pra Android tem nota só de 3,2 de 5 e já tem 10 milhões de download. Pior que a avaliação do APP do Brasil, do Banco do Brasil lá, que tem nota de 4,5. O link tá aqui na descrição pra você baixar e testar. A Caixa não tem uma conta digital, mas eles têm uma conta chamada Caixa Fácil, que é direcionada pra quem tem pouca grana e não cobra nenhuma tarifa. É só ir até uma agência e apresentar RG e CPF. Não precisa comprovar residência nem renda. A única coisa é que você não pode ter nessa conta mais que 3 mil reais. Se te mandarem mais do que isso, não vai entrar, vai travar. Ih, travou. Falando em avaliações, a Caixa é avaliada como não recomendada no reclame aqui, né? É, na média dos últimos 12 meses, formando uma nota de apenas 2 de 10. Caralho. E provou com louvor, bem abaixo da média da avaliação do Banco do Brasil, que tinha 5,3. A Caixa tem lá 20,5 mil reclamações, sendo que não há estatística de quantas delas foram atendidas. Cara, eu tô pensando aqui que talvez a Caixa nem olhe pro reclame aqui, né? Fazendo que... pode ser que a nota deles fique pior do que poderia ser, mas, de todo modo, isso não é um bom sinal, né? Então, pode crer, só 25% dos clientes que passaram por ali voltariam a fazer negócio com o banco. E as maiores reclamações que tem lá no reclame aqui é cobrança indevida, mau atendimento e demora na execução. Já no ranking do Banco Central com bancos que tem mais de 4 milhões de clientes, no último trimestre de 2017, a Caixa é o segundo pior banco. Só tem 10 bancos com tudo isso de cliente. E nessa lista de reclamações que foram consideradas procedentes pelo Banco Central, eles estão melhores apenas que o Santander, mas essa lista muda bastante com o tempo, então vale a pena você dar uma olhada, de novo, se você tá pensando em abrir uma conta lá, e o link tá aqui na descrição. E trabalhar lá? Será que é da hora? Opa, boa pergunta. No Love Mondays, a Caixa tá avaliada com 3,9 de 5 estrelas. Peguei aqui a primeira melhor avaliação da empresa, que é de um coordenador de Brasília que diz o seguinte, ó. Prós, possibilidade de ascensão, mudança de atuação em várias áreas por meio de cargos e funções, além do aprendizado que a empresa fornece aos seus empregados, concursos, treinamentos e destacamento pra grupo de trabalho e temas relevantes. Agora o contra. Cargos políticos em funções estratégicas, onde as pessoas não têm a devida formação e qualificação apropriada, cultura hierárquica verticalizada que atrapalha a atuação e processos no negócio. Ah, chega, deixa eu ver. Isso aqui é louco, hein, cara? Eu gostei desse Love Mondays. Eu vou ver agora a pior avaliação, a mais negativa, é de uma telefonista ex-funcionária. Ela já saiu. E ela saiu em 2014. Ela é de Itamandadiba. É assim que fala? Não. Itamarandiba. Itamarandiba, Minas Gerais. Vamos ver o que ela tá falando. Prós, status social. Ah, você trabalha na Caixa. É isso, galera? É isso. Contras, atraso no salário. Aí pega mal, né? Nossa, putz. Atrasou o salário, mas é o Denilson que joga mais. Ninguém joga mais. Nesse app também fala aqui o salário médio de um... Calma, você tá nervoso. Ela tá falando mais coisa aqui, ó. Conselho, as Dafo estão dando conselho pra presidência. Será que é pro Temer? Vai ler essa merda logo. De olho nas empresas terceirizadas que não repassam salários e benefícios para os trabalhadores terceirizados. Eu não recomendaria a empresa. Ah, então ela não era funcionária. É, se pararam, ela é terceirizada. Terceirizada. Também tem esses poréns, né? Nesse app também fala o salário médio de um técnico bancário novo, que é de 3.010 reais. Olha. De um estagiário de 781 e de um gerente é de 11 pau 451, né? Nada lá, né? No Love Mondays também dá pra você ver umas oportunidades de emprego na caixa pisbilhotar a avaliação e o salário médio da galera dessa empresa. Mas é louco o bagulho, né? Salário o bagulho é... Antes que eu me esqueça, também deixamos aqui nos comentários os links de tudo que nós falamos aqui, inclusive das tarifas básicas que você vai pagar por alguns serviços. Por exemplo, você vai pagar 9,50 pra fazer um doc online, pra mandar o dinheiro pra conta das outras pessoas. Você vai pagar 12,10 por mês pelo pacote básico de serviços dele, pra ter uma conta lá. E a anuidade do cartão de crédito básica é de 60,00. Caramba, carinho, né? Eu acho que o banco do Brasil era um pouquinho mais barato, eu acho. Acho que era 48,00 reais. Boa, vale lembrar que dependendo do seu perfil, eles podem te isentar de algumas cobranças. Então vale a pena você dar uma olhada no site ou ir até uma agência da caixa perguntar pro gerente. Se quiser comparar com as taxas de outros bancos, dá uma olhada nos vídeos que a gente tá falando, detalhando tudo deles. Tem aqui em cima, é só clicar ali no izinho, pá, pum, assiste. Olha que maravilha, hein? Que maravilha! E você, tem conta em qual banco? Tem cartão de crédito? Boa, conta se você tá ou não curtindo o seu banco aqui pra gente nos comentários e fica de olho na gente, porque nós vamos avaliar todos os bancos que você conhece. Boa, se você curtiu, deixa seu like. Se não curtiu, não tem problema, deixa o dislike, mas comenta o porque você não curtiu pra gente saber e melhorar o nosso trampo aqui, né? Se inscreve aqui no canal e assina o sininho lá pra receber as notificações toda vez que a gente pôr um vídeo aqui no ar. Toda segunda-feira, ioiô. Testa ali bater bife. Exatamente. Testa ali para-brisa. Vai dar dicas pra vocês de finanças. E toda quinta-feira, às 19h, segunda às 19h, quinta às 19h. Ah, quinta nós estamos aqui, fala de tudo. Nós lacra, meu irmão. É isso aí, o conhecimento é sempre uma saída. Até semana que vem. Tchau, tchau.